Se Ando Triste Se Choro Franco Falo Pouco Antes Olha Eu Falei Bastante As Pessoas Que Eu Amo Eu Amo Bastante E Por Isso Canto Santo É Um Santo Nova Imagem A Respeitar Eu Conheço O Homem O Lobisomem A Moça Linda Vive A Pensar As Chuvas Vão Cair A Chuva Molha Tanto As Chuvas Vão Cair A Chuva Molha Tanto As Chuvas Vão Cair Meu Bem, Meu Deus E Molham Tanto Eu Falo, Falo, Falo Que Não Falo Nada Eu Mostro, Tanto Mostro Que Sou Santo Nada As Chuvas Vão Cair A Chuvas Vão Cair A Chuva Molha Tanto A Chuvas Vão Cair A Chuva Molha Tanto A Chuva Molha Tanto A Chuva Molha Tanto A Chuva Molha Tanto A Chuvas Vão Cair A Chuva Molha Tanto A Chuva Molha Tanto A Chuva Molha Tanto A Chuva Molha Tanto Obrigado.